Olá amantes dos produtos da Estilotex, eu sou a Gislaine do Artesanato da Gica, sou a parceira deles e hoje eu estou aqui para te mostrar um lançamento super legal da Estilotex, a manta adesiva R1 e R2. Mas o que é essa R1 e R2 da manta adesiva Gica? O R vem de resina, se ela é resinada ou não, quando é R1 é porque ela é resinada de um lado só e quando é R2 ela é resinada dos dois lados, mas qual a diferença quando usar uma ou a outra? Aqui eu tenho uma amostra da Estilotex que ela enviou para mim para fazer esse vídeo para você, aqui no caso nós temos a R1, ela é fofinha de um lado, desse lado aqui e de um outro ela é mais plana, mais durinha assim, que é a resina no caso aqui, o lado R1, ela é resinada só de um lado. Ela serve para você fazer bolsas, por exemplo, em patchwork ou de costura normal, para dar uma sustentação na bolsa, mas ela não vai ficar rígida, dura. Já a R2, você só de pegar nela você já sente a diferença, ela é dos dois lados resinada, ela é durinha dos dois lados, é muito legal, você sente a diferença quando você pega a diferença de uma e de outra, da R1 e da R2. A R2 você vai usar especificamente para costurar, por exemplo, peças de costura que precisam de mais sustentação ainda, como por exemplo, aqueles panos bonitos que ficam pendurados, sabe? Ou jogos americanos que tem que ficar firme na mesa, a indicação correta nesses casos é para você usar a manta adesiva R2 da Estilotex. Espero que você tenha gostado dessa novidade da Estilotex e tenha entendido a diferença, é bem simples, bem básico, Então aproveite o lançamento da Estilotex, a manta adesiva R1 e R2 para os seus trabalhos ficarem ainda mais legais. Um beijo e até a nossa próxima dica. Tchau!